Na frente, deixa os cara passar É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O mano pombo não serve pra namorar Vinícius, Juni, não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso pra namorar